Olá pessoal, como é que vocês estão todos na paz? Aproveitando aqui a noitezinha, deitada aqui na rede, né? Refletindo a vida. É lembrando as histórias, as coisas as quais aconteceram no passado, onde minha mãe nos conta, né? As dificuldades a qual ela teve desde criança, né? Onde o lanche, a merenda dela, quando criança era licorice. Licorice, para quem não conhece, é um cocozinho pequeno, né? Bem pequenininho, minúsculo. Então, era o lanche que eles tinham durante o dia. O almoço também era dividido entre todos os irmãos. Ali, o alimento que dava para duas, três pessoas, dividia para seis. Um pouquinho para cada. E com aquilo, passava o dia. Tempos de muitas lutas. Foram crescendo, minha mãe casou-se, né? Eu morando na fazenda Patos com meu pai. E a luta, ela continuou, né? As coisas continuaram difíceis. Veio o primeiro filho. Aí, para ter que buscar água no riacho. Um pote na cabeça. Um filho do outro lado. Sempre muito difíceis as coisas. Mas, minha mãe, juntamente com meu pai, com muita sabedoria, paciência. Apesar das dificuldades, mas eles criaram seis filhos. Com dignidade, com honra. Nos criou de uma forma a qual crescemos sabendo o que deveria ser feito, né? Sempre obedecendo os pais. E, com isso, viramos pessoas de bens. De bem. E Deus sempre tem nos abençoado. Fazendo esse vídeo aqui, para agradecer a minha mãe, né? Meu pai já falecido há 24 anos. Da forma que ela nos criou. E, até hoje, nos educa. Dizer que sou grato a Deus por ter uma mãe como a senhora. As lágrimas vêm nos olhos. As lutas, elas nunca passam. Sempre tem problemas. Mas, eu vejo na minha mãe a paciência de Jó, né? Uma mulher sábia que jamais você vê ela murmurada de nada na vida, né? Sempre só agradece a Deus por tudo. O é sempre sai, né? Às vezes falta a palavra, mas faz parte. Então, minha mãe, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. E, eu tenho certeza que tudo que acontece na vida da senhora, nas nossas vidas, é permissão de Deus. Mas, a vitória, ela vem no momento certo, no momento de Deus, né? Vou mostrar aqui um videozinho. Ela, há uns dois anos atrás, assinou uma carnezinha para a gente comer. E, só agradecer. Pedir a você, quem ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Deixe o like. Ative o sininho para receber nossos vídeos. É importante. Comente, compartilhe. E, vamos botar esse vídeo de hoje para bombar. Nós temos uma meta, que é chegar a 10 mil. Está distante. Mas, nós queremos que vai chegar. Sem agonia. Tudo no tempo de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Forte abraço a todos. Tamo juntos. Mas, vai vir um videozinho aí na sequência, viu? Vocês estão até o fim. É isso que nós somos. É isso que nós somos.